Certo. Eu acho que temos que subir até aquela ponte quebrada. Ei, vem aqui. Eu te dou um impulso. Tô aí. Ok. Tem uma coisa pra você aqui. Usa isso pra alcançar aqueles tapões ali na parede. É uma boa. Vem comigo. Eles não estão querendo facilitar, né? Acho que era mais fácil quando as pontes e passagens não estavam quebradas. Acho que nos atrasamos uns 200 anos. Vamos ver o que tem aqui. Ei, tem um teto baixo aqui. Cuidado pra... É, eu vou cuidar pra... Sério? Por aqui. Ah, talvez por aqui. Tem uma luz vindo por aqui. Ah, catacumbas. Ah, isso faz sentido. Estamos embaixo da catedral? Ah. 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 Peraí, peraí. Que? Escuta. Alguma coisa de bom nos dormitórios? Nada, só algumas lápides engraçadinhas. Terminaram de escavar perto da sala capitular? Sim, senhora. Os sítios do noroeste também estão abertos. E o perímetro meridional? Ainda não. Demoraria um dia para levar o guindaste até lá. Najin. Vá em frente. Enquanto isso, vejam que conseguem escavar sem ele. Vou enviar alguns homens agora mesmo. Ótimo. Riff, alguma novidade nos manuscritos? Podemos falar a sós? Me avisem de tudo. Sim, senhora. Ficou sabendo? Acharam uma área incorporada embaixo da catedral. Eu soube. Você viu? Não. Por quê? Por que não sobrou muito quando terminaram de encontrá-la? Meus homens se passaram continuamente. Eles são como uns touros numa loja de porcelana. Mas avançaram mais em dois dias do que nós em meses. Avançaram. Não posso analisar entulho. Ok. Ok. Obrigado. Vou falar pra eles te avisarem antes de eu tomar medidas drásticas. Ou podia falar pra ficarem na deles até eu analisar as pistas que não foram explodidas. Não podemos perder mais tempo. Com todo respeito, acho que tenho mais experiência com essas coisas do que você. Já tentamos do seu jeito. Que nada. Você quer destruir esse lugar desde que chegamos. Não. Eu queria roubar essa cruz muito antes dela chegar ao leilão. O leilão que eu não estava com os meus homens pra cuidar dos imprevistos. O leilão era o jeito mais fácil de pegar a cruz. Mas em vez de seguir a minha intuição, eu segui você e agora temos concorrência. Não achei que ele ia aparecer. Ou você queria chamar a atenção dele? O que? E por que eu faria isso? Porque acha que precisa dele. Talvez precise. Mas eu cansei de tentar do jeito limpo. Se o tesouro estiver aqui, a gente vai achar. E se não estiver, talvez seja hora de mudar de rumo. E não é pessoal. É claro. Aviso se aparecer alguma coisa. Vamos antes que eles explodam o tesouro. Ou que comecem a se beijar. Peraí. Acha que ela tinha razão? Sobre o quê? Sobre o Rafe tentar chamar sua atenção. Se ele não tiver nenhuma vantagem, que diferença faz? Não importa. Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada? Deve ser alguma câmara lateral, porque somos os únicos aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. É meio alto pra pular lá em cima, a não ser que você tenha um trampolim. Deixei no meu quintal. Ah, droga. Ei, você... você tem um trampolim? Quem me dera. Ah, droga. Ah! 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 Merda! Ah! 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 Se segura. Uma caixa subindo. Agradecido, meu senhor. Com certeza estamos chegando perto da catedral. Oh, o que sobrou dela. Eu vou te contar, isso é bem mais sofisticado do que eu esperava. Eu também. Deve ter levado anos pra construir. Não pouparam despesas pra esconder 400 milhões. É tudo ou nada. Que bom que você não pesa mais que a caixa. Ok. Pronto. Qual o plano? Aí tá em produção. Vamos prender nossas cordas nisso. Acho que sim. Vamos. 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 Ah, quem precisa de pontes? Não sei, eu até que gostaria de uma ponte. Bom, não dá pra ir por aqui. E aí, como nós passamos? Por aqui. Pois é isso. Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Nathan, olha a sua volta. Minha nossa. Isso deve ter sido outro teste, mas tudo acabou sumindo no oceano. Acho que agora o teste é... Como diabos vamos chegar do outro lado? Ah, o que é isso? 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 Então, eu vou fazer. Aquela gangorra de madeira que parece bem segura deve funcionar. Vale tentar. Bem, vamos nessa. Neyta, Neyta, para! Você não vai conseguir, tá muito baixo. Vou fazer peso, vai! Consegui! Beleza! Ah, agora, mas e eu aqui? Bem, deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhada nessa máquina? Sabe isso quando a gente apreciar mesmo a construção dessa máquina? Convencido. Alguma coisa? É, me dá um segundo. Ok, achei algo para fazer peso na gangorra. É só mais do que eu. Não, não sei não. Prontinho. Gravidade zero legal. Merda! Mais um teste terminado. A essa altura prefiro encarar outra armadilha. A essa altura? Eu espero que já esteja no fim disso. Vamos! Ok, ficando meio dramático com as estátuas aqui. Sério? Pra que decorar um túmulo de tesouro? Ou criar testes elaborados? Não me acostumo com isso. Outra cruz. Pelo menos essa tem algumas joias, né? Peraí, peraí, não toca. Quê? Por quê? Olha pra ela. A única coisa valiosa nessa caverna. Certo. É outro teste. Ganância. É. Ou falta de... Ok, então... É, vencer as moedas. Tem certeza? Acho que sim. Acho que sim, serve. Bom, só uma. Ganância, entendi. Que não seja armadilha. Nossa. Reconheceu o formato? É Madagascar? Olha. Essa estrela aqui. É a Baía do Rei. Exato. Filho da mãe. Ele tá zoando a gente. Do que tá falando? Waverie. Ele tá zoando a gente. Era pra tá aqui, mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo, a Baía do Rei, ótimo. Mas depois... Polo Norte? O Espaço? Nathan. Para os que provarem seu valor. O Paraíso os aguarda. Ele... Ele tava recrutando. Quem tava recrutando? Avery tava recrutando. Recrutando pra quê? Ah, droga. Vocês fazem muito barulho, senhoras. Armas no chão. Devagar. Ainda tô te devendo, da última vez. Me jogar pela janela, não bastou? Rafe. Rafe, responda. Tô no cemitério. Eles passaram por aqui. É, eu tô com eles agora. O quê? Tá onde? Volta pra catedral. Segue os buracos. Eu já tô indo. E pelo amor de Deus, não atira neles. Melhor se apressar então. Baía do Rei. Sim, mas... Onde é na Baía do Rei? Vai precisar daquela cruz pra descobrir, mas... Só duas pessoas podem explicar como usar. Deixa eu adivinhar. Vocês dois. Bom, se quiser deixar pro Rafe, vai ter que esperar muito. Desculpa aí. Não tô aqui pra negociar. Traga um crucifixo. Não é um crucifixo. O quê? Bom, tecnicamente, um crucifixo é... É uma cruz que... Quer saber? Deixa pra lá. Não ponha a mão! Atira nele! Não! 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 Se arraia agora! De tudo! Beleza. Ah, o que é isso que é essa coisa? Ah, o que é isso que é essa coisa? Não tem chance. Vamos, vamos, vamos! Ha! Estou nessa! Fica aí! Qual o plano? É de produção! Ah, vamos nós! Não, não, não! O senhor! Ei, Serra! Já estou indo! Cara, a gente jogou pedra na cruz, não foi? É, a gente jogou pedra, deu tiro e tacou fogo nela! Ha, ha, ha! Acaba com ele! Ah! Não, não! 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 Não. Faz! Não! Não, não! 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 Não sai daí, cara! Não sai daí, cara! Aí! Olha eles aqui! No trabalho! Achei ele! Mas que droga, né? Dá pra ouvir os focos daqui? O que tá acontecendo? Que louca história! A pressão curta é... Tira a gente daqui! É, eu imaginei! Aguenta firme! Chego aí assim que der! Droga! Chega, moleque! Mentira! Quem tem que tirar os filhos daqui? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Pula! Tira ele! Você que arranja ele! Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Isso! Segue em frente! Ah, merda! Sam, atirador! Se proteja! Atirador! Se abaixa! Atirador! 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 Continua correndo! Não para! Não! É tipo isso! Sim! Sim! Com certeza! Chega eles! Não tem como fugir! Céus! O vidro não disse que o tempo era ótimo! Seguindo em frente até chegar na água! Não tem como fugir! 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 Rapazes! Estão atirando no meu avião! Venham depressa ou a sua carona vai afundar! Não tem como fugir! 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 Está começando a aparecer um tiro no escuro! Olha! O tesouro nunca esteve na Escócia! Então qual o motivo disso tudo? Da cruz de São Dimas? É o que eu falei! Acho que Avery estava lá recrutando! A cruz era um convite! As cavernas eram algum tipo de iniciação! Ah! Então a gente passou aí! Parabéns, Victor! Então a gente ganhou um tapa-olho e um papagaio! Não entendo! Por que alguém faria tudo isso só para selecionar pessoas? Para se proteger, ué! Avery era o cara mais procurado do planeta naquela época! Ele tinha que recrutar gente de confiança para manter o tesouro deles em segredo! Como assim tesouro deles? Pensa assim, ó! O Thomas Chu naquela época já era um pirata bem-sucedido! O que ele poderia ganhar se juntando ao Avery? Acho que o Avery mandou cruzes só para outros piratas tão ricos quanto ele! E se eles esconderam todos os tesouros juntos? Isso faria a pilhagem do Gunsway parecer uma ninharia! Exato! Meu Deus! Tá pra que parte de Madagascar é que nós vamos? Bahia do Rei! Um antigo refúgio pirata na época do Avery! Eu conheço bem! É um lugar grande! Dá pra ser mais específico? Bom, aquela câmera com o mapa desmoronou, então... sei lá... Por que você tá rindo? As pessoas que sobreviveram nas cavernas, os recrutas... Qual a única coisa que sobraria pra eles? Tem um vulcão aqui... E tem um vulcão perto da Baía do Rei... Então precisamos ir logo! Hum... Hum... Oi! Oi, Nate! Oi, amor! Ah! Eu tava tentando falar com você! Tá tudo bem? Sim, tranquilo! Por quê? Ah, você não viu no noticiário as enchentes? De repente ir pra Malásia num período de monções não tenha sido uma boa ideia, né? É, verdade... É, então... Isso acabou atrasando a gente aqui... Teve uma falha nos equipamentos, mas ninguém se machucou! Mas que bom que tá todo mundo bem! E vai começar a trabalhar amanhã? Na real, foi adiado. Parece que a gente vai precisar de mais uns dez dias, eu acho. Putz... Dez dias? Bom... Então, de repente eu posso comprar uma passagem? Ah, você não precisa fazer isso. Tá tudo bem. Quer dizer... Esses caras sempre exageram esse tipo de coisa. Tenho certeza que vai acabar antes. Tá bom. Olha, vai sem pressa e toma cuidado. Pode deixar. Sempre toma. Ah, escuta... Desculpa, eu vou ter que desligar. O Jameson tá me chamando. Tá. Te amo. Também te amo. O que os satélites mostram, Victor? No momento merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, sabe o que nunca perde sinal? Papel. Certo. Essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar então. Certo. Certo. O que estamos procurando aqui? Bom, no mapa tem umas estruturas ao redor do vulcão. Postos abandonados, umas torres de vigilância. Torres de vigilância? Avery era o homem mais procurado do mundo. Se ele tava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar. E uma dessas torres ficou bem no vulcão. Com o tesouro do Avery? Tomara que sim. O que será que fez esses moleiros? É pra marcar o caminho. Vamos ficar de olho nelas. Tô vendo umas ruínas à frente. Esperem aqui. Eu vou dar uma olhada. Então, Victor, você ainda viaja muito? Eu tento. Tento escolher trabalhos que me tirem do computador. Tava dizendo, Nathan. É surpreendente o quanto os negócios foram parar na internet. Aposto que tem muita opção pra se livrar de coisas ilegais agora. Claro, mas eu prefiro falar com os clientes cara a cara, olho no olho. Isso é difícil numa sala de bate-papo falando com um mestre das antiguidades 37. Dá pra entender. Não tem muita coisa. E aí? Nada demais. Vamos continuar. Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de um vulcão entrar em erupção? Zero. Está extinto. Pode confiar. Foi a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá. E também o preço do aluguel de uma 4x4. Espera, Sally. Tá me dizendo que realmente fez uma pesquisa? Você não pode ser o sabe-tudo sempre. O que é? O que é? O que é? Aquela é uma ponte que dá pra chamar de hino. Parece interessante. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Pronto. Tá, garoto. Só não derruba a gente. Ei, vai devagar. Se mantém no centro. É, vocês aí estão dando um apetite mais... Tá tudo bem, tudo tranquilo. Ninho, nossa. Paro alto e avante. É isso aí. Ha-ha! Nossa! Ai, minha coluna! Tchau! 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 Olha, Marca de pneu. Alguém subiu por aqui. Ei, olhem lá em cima na colina. Tem uma torre ou algo assim. Ah, agora sim. Ô Victor, o que que você estava discutindo com o cara da locadora? Ah, seu irmão insistiu pra pegar uma 4x4 com guincho. Então gastou no guincho, mas não gastou na suspensão. Tá de boa. Ei, é importante. Dirigir na terra, pode chover, pode ter lama. Eu aposto que a gente nem vai usar essa porcaria de guincho. Ah, segura em fita. Calma! Ei, vai devagar, garoto. É. Então, Neva, você acha que o Avery, o tio e outros piratas juntaram os tesouros e vieram pra cá por quê? Por quê mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger, as autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro. Talvez ele ajudou os caras a sumir. Tipo, o cara levava jeito pra esconder as coisas. Pelo menos tentou. Vamos olhar aquela torre. Eu vou junto. Até que tem bom estado pra uma coisa de centenas de anos. É. Com certeza são ruínas da época do Avery. Sam, olha. É o símbolo do Christopher Condon, capitão do Dragão de Fogo. Operava fora de Madagascar na época do Avery. Então, o Avery recrutava capitães piratas pra quê? Pra serem vigias? Isso não faz sentido. Não, não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre e por fornecer os homens pra isso. Ah, a casca saiu. Enrolaram alguma coisa em volta da árvore. Sabiam que o nosso carro tem um avanço? Ah, jura? Não sabia. O que vai fazer com isso? Não sei ainda. Ali, isso vai servir. Uou, 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 uou! É, isso foi divertido. Mais íngreme do que parece. Beleza, preparados? Vai lá. Ah, vamos nós. Firme. Firme. Ha, ha! Que maravilha, senhor. O lixo valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ainda não vi muita vantagem. Bom, ainda não. Uma conquista de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. Aproveitem a vista, senhores. Ah, espetacular. Imagine só. Você vem pra cá, um pirata rico, bem longe do seu governo opressor. Ha, ha! Coitadinhos dos piratas oprimidos. Só queriam matar e saquear em paz. Não, não. Só queriam ser homens livres. Bom, você vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade. Poderia escolher um bem pior. Tá demorando pra chegar nesse vulcão. Tenha paciência, Victor. Paciência. Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar pro Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. Ah. E conseguiram tudo isso com mapas, tabelas e olhando pras estrelas. Ei, você tá ensinando o padre a rezar missa. A questão é que tá mais fácil. É. Ainda tá demorando bastante. Fiquei aí. Traga algo brilhante pra mim. Partiu! Me fala quando eu puder abrir os olhos. E aí, Nathan, olha aquela caverna ali. Tá, um segundo. Eu espero aqui, Kossá. Pronto? Essa pilha de pedra já era. Tecnicamente, se chama amoleto. É, não gosto dessa palavra. É meio estranho. Ah, merda! Para, para! Mole... Não, não gosto mesmo. Tô vendo eles. Peraí. O que tem lá? Os militares andando de um lado pro outro. Missão da Nadine? É. Filha da mãe. Parece que acharam um poço da antiga colônia. Faz o errado, não é? Essa é a boa notícia. Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar ao vulcão é passando por eles. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Nathan? Só me siga. AAB mukha do que 사람 distorce do risco do risco do risco do risco do risco do risco do risco. Ex-torsalido risco do risco do risco do risco de risco do risco do risco do risco. Se quiser? Ah, merda. O que foi isso? Vamos cuidar. O que foi isso? Nada, está tranquilo. O que foi isso? 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 Mais devagar. O que foi isso? 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 e falar com ela pra tirar esses capangas daqui. Tá, vai nessa. Nem oferecendo uma fatia maior que a do Rafe? Não, isso não dá certo com ela. Ela é mais do tipo que gosta de receber antes. Então o Rafe tá na vantagem. Vou dar uma olhadinha rápida. Boa caçada. Beleza, vamos. Vamos ver aqui. Ok, vou ficar aqui com o Victor. Feito. Olha, Shoreline. É, eles estão indo com tudo mesmo, né? E chegando bem perto daquele vulcão. Eu tava pensando a mesma coisa. E se já encontraram o tesouro? Olha, eles estão vasculhando cada canto desse lugar. Se já tivessem achado, não estarem procurando. É, é, você tem razão. Ei, Sá. Posso perguntar como é que passava o tempo? Sá, Sá. Ah, cara. Ei, aqui no poço. Chegamos no fundo do poço. Entendeu? Porque é um poço. Sá, ele roubou sua piada. O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Achou alguma coisa lá embaixo? Talvez. Faz um favor, assume o volante um pouco. O que? Ei, Sully, dá marcha a ré aí. Ok, só um segundo. Ok, o que temos aqui? E aí? Nada de mais. Eu te mostro no hotel. Certo, a gente estava falando... Ah, certo. Ah, lendo, na maior parte do tempo. Tinha um guarda que gostava de me ajudar. Vava os livros da biblioteca. E o que você lia? Ah, Sully, principalmente, tem tudo a ver com Avery e outros piratas. Viver das dúvidas, sabe? Claro. Droga. Viu a fumaça? Opa, Shoreline vai com calma. Foi mal aí. Ok, a gente continua de onde parou? Ah, certo. História. Parece que um pouco dos dois. Sam, do que você estava falando? Ah, ok. Fazia exercícios, fumava, tentava ficar fora das brigas de Pac-Souls. Pensava muito. Basicamente, eu... Ah, mais idiotas da Shoreline. Tchau, tchau.